Olá pessoal, vendo a última aula eu vi que a gente foi até a definição de resistência elétrica e a primeira lei de O, montei um circuitinho bem simples com um único resistor usando voltímetro e amperímetros, nós fizemos uma experiência, vocês mesmos concluíam que ao dobrar a voltagem a corrente dobra, triplicando a voltagem a corrente triplica. Então, como o O estudou milhares de materiais onde isso era obedecido, ele achou que era uma lei, então ele disse, primeira lei de hoje é chamada de primeira lei de O, todo resistor tem a corrente que o percorre diretamente proporcional à tensão aplicada sobre ele, porém os estudos evoluíram e descobriram que tem materiais que não obedecem esta lei, então mudaram a lei de O para que ela pudesse continuar sendo chamada de lei. Aí ela ficou, todo resistor ômico possui corrente elétrica diretamente proporcional à tensão aplicada sobre ele, ou seja, V sobre I é uma constante, já que resistência elétrica é V sobre I, ou ainda resistência elétrica de um resistor ômico é constante, quer dizer que se eu faço o gráfico da voltagem em função da corrente ou vice-versa, esse gráfico tem que ser uma reta, é isso aí. Bom, já que a gente já sabe a primeira lei de O, que diz que a resistência elétrica de um resistor ômico é constante, não vai achar que isso aqui é a primeira lei de O, não é. Isto aqui é a definição de resistência elétrica, isso aqui é válido inclusive para resistores não ômicos. V igual a F vezes I, que nos livros aparece mais URI, né, nos livros é mais como chamar de U, eu prefiro V, porque já leio para volts. E nós sabemos que o V tanto pode representar uma voltagem pontual, como uma DDP, né, como uma diferença de potencial. Nos livros geralmente eles usam U para DDP e V para voltagem específica, mas eu não vejo grandes necessidades disso. Segundo a lei de O, o homem estudando ainda mais condutores, ele descobriu uma outra coisa muito importante. Ele fez estudos medindo a resistência elétrica de diferentes condutores e diferentes materiais, diferentes tamanhos e diferentes áreas da seção. Como assim, sua área da seção? Pega um fio, corta ele e olha ele bem na região cortada, é a área da seção, transversal do fio. O homem percebeu então que um fio, dois fios de mesmo material em mesma área, um era o dobro do outro. O fio que tinha o dobro do comprimento apresentava o dobro da resistência. Se o fio tinha o triplo do comprimento em relação a um fio idêntico, em relação às outras grandezas, dava o triplo da resistência. Logo, ele percebeu que o comprimento de um condutor é diretamente proporcional à resistência elétrica desse condutor. Porém, se ele pegasse dois fios de mesmo material, de mesmo comprimento, só que um com a área da seção, o dobro do outro. Quando a área da seção era o dobro, aquele fio que tinha a área da seção dobro tinha a resistência elétrica à metade. Ou seja, a área da seção é inversamente proporcional à resistência elétrica. E quando ele pegava dois fios idênticos, mesmo comprimento e mesma área, porém feitos de materiais diferentes, um de cobre e outro de alumínio, ele percebeu que as resistências elétricas eram diferentes. Então, ele criou uma grandeza que ele chamou de resistividade, que é uma grandeza relacionada ao material do qual o fio é feito. Logo, ele descobriu uma maneira de calcular a resistência elétrica de condutores. Bastava conhecer o comprimento, a resistividade elétrica do material e a área da seção. Esta fórmula matemática que relaciona, então, o comprimento, a área e material com a resistência elétrica do fio, é conhecida como segunda lei de Ohm. Também é muito cobrada do vestibular. Não custa lembrar que, já que tem resistividade, tem uma grandeza que é o inverso da resistividade, chamada de confutividade. Também vale a pena lembrar, só para esse cargo de consciência muito raro aparecer, que se existe uma grandeza chamada resistência elétrica, existe uma grandeza chamada condutância elétrica, que é representada pela letra G. E que é o inverso da resistência elétrica. Tudo bem para vocês? Assim como nas lentes tinha o foco e a vergência, aqui também tem esses detalhezinhos. Vale lembrar que a condutância... Deixa eu escrever o nome dela ali. Com-du-tância. Vale lembrar que a condutância, a unidade dela seria Ohm elevado a menos 1, né? Omo elevado a menos 1, que ganha o nome de Simeis. Simeis, né? Então, a condutância, a unidade de condutância que seria Ohm na menos 1 é o Simeis. É muito raro de aparecer esse tipo de congruência, só por desencargo de consciência. Então, se existe resistência, que mede a resistência, né? A capacidade de resistir à corrente elétrica tem a condutância, que mede a capacidade de conduzir. E, portanto, é justamente o inverso, 1 sobre R. Faz sentido. Nada de mais. O material com a menor resistividade e, portanto, com a maior condutividade elétrica é a prata. Só para termos um exemplo de material de baixa resistividade. Agora que nós vimos a primeira e a segunda lei de Ohm, podemos avançar um pouquinho na matéria e falar de associação de resistores. Até porque, né? Se todo o circuito elétrico fosse composto de apenas um resistor, não teria graça, né? Era só fazer o V igual a R vezes I e pronto. Mas, quando vamos resolver um circuito elétrico de vestibular, via de regra, apresenta mais de um resistor. Então, nós precisamos de uma técnica para transformar esses resistores em apenas um chamado de resistor equivalente. Na associação em série, para achar esse resistor equivalente, basta somar as resistências dos resistores associados. É isso aí, bem simples. E qual é a característica radicante da associação em série de resistores? O I é igual para todo mundo. A corrente que percorre cada resistor é igual, inclusive é igual à corrente que percorre o resistor equivalente. Então, o que eu posso afirmar sobre as voltagens? É, a voltagem total é a soma das voltagens, beleza? É isso aí. Por isso que essa associação é chamada divisora de tensão. Porque a voltagem fica dividida, né? Um pouquinho em cada resistor. A associação em paralelo, para achar o resistor equivalente, tem que fazer a soma dos inversos de cada resistor, para achar o inverso da resistência equivalente. É muito comum a aula, inclusive, depois se esquecer de inverter a resposta ali para achar a resistência. Tem que tomar cuidado com isso. Qual é a característica marcante, então, na associação em paralelo de resistores? O que é igual? A voltagem é igual em cada um resistor, a voltagem é a mesma. E o que é dividido, então? Isso, o I chega aqui, passa um pedaço do I para cada um, e lá na saída o I volta a ser o mesmo. Então, é chamada de associação divisora de tensão. Divisora de, desculpa? Divisora de corrente, como eu acabei de falar. Esta é a divisora de tensão, esta é a que divide a corrente. Esta a corrente se mantém, esta a voltagem se mantém. E já que nós acabamos de ver a associação de resistores, eu acho que é uma boa a gente já emendar e ver a associação de capacitores, porque é só lembrar que é o contrário. É só lembrar que é o contrário. Quando eu tenho uma associação em série de capacitores e quero equivalente, eu tenho que fazer a soma dos inversos, para achar o inverso da capacitância equivalente. Em compensação, quando os capacitores estão em paralelo, e eu quero achar o capacitor equivalente, é muito mais fácil. É só somar as capacitâncias de cada capacitor associado. Não podem esquecer que o capacitor tem o objetivo de armazenar energia elétrica, porém, diferentemente das pilhas, em vez de liberar energia de maneira lenta, ele libera energia de maneira instantânea. Definição de capacitância, pessoal, é tu pegar a quantidade de carga que foi armazenada na placa do capacitor e dividir pela voltagem. Cuidado, hein? Dobra a voltagem, dobra a carga armazenada. Triplica a voltagem, triplica a carga armazenada. Ou seja, a capacitância de um capacitor é constante. Se eu for fazer o gráfico da carga armazenada em função da voltagem, dá uma retinha. E adivinha o que eu obtenho calculando a área? Eu obtenho a E, energia armazenada no capacitor. Como é um triângulo, a base é V, a altura é E sobre 2. Usando a definição de capacitância, substituindo a forma da energia, pode fazer brotar mais duas formas, né? Certo? Para a energia do capacitor. Show de bola! Também vale lembrar como é que é a construção do capacitor mais comum de todos, né? O famoso capacitor de placas planas. Vamos dar uma olhadinha nele, mais de perto. O capacitor de placas planas, como o nome já sugere, ele é um capacitor construído com duas placas planas. Essas placas planas não se encostam, hein, gente? Em hipótese nenhuma. Pelo contrário, via de regra, a gente coloca entre elas o material isolante, conhecido como dieletro ou dielétrico. É um material isolante. Geralmente se usa ar, porque é grátis, né? Está aí de graça, só deixar a ar lá dentro, está ótimo. Mas pode-se usar também mica, papel e óleo, e outros materiais, como dieletro. Para calcular a capacitância de um capacitor de placas planas, nós podemos fazer o seguinte, ó. Área, diretamente proporcional à capacitância. Afinal, quanto maior a área, mais carga cabe na área. Dzinho. O Dzinho é a distância entre as placas. Mas quanto menor a distância, maior a força elétrica, que é as cargas de uma placa, exerce sobre as cargas da outra placa. E, portanto, mais cargas são atraídas para as placas. A distância é inversamente proporcional à capacitância. Quanto menor a distância, maior a capacitância. Só não pode se aproximar demais e haver contato, né? E não vale a pena. E também depende do material que nós usamos como dieletro ou dielétrico. Então, depende da permissividade elétrica deste material, representado pelo exerce. Via de regra, a gente sempre calcula a capacitância do capacitor como se ele fosse recheado com ar. Assim, a gente está calculando a capacitância do capacitor a ar. E se eu quiser, depois, calcular a capacitância do capacitor que não tenha ar, que tenha papel e óleo, por exemplo, eu pego a constante dielétrica do papel e óleo e multiplico pela capacitância do capacitor de ar. Assim, eu calculo a capacitância do capacitor do papel e óleo. Então, em alguns vestibulares, eu já vi o cara fornecer só esta fórmula de cima e já fornecer a permissividade elétrica do dielétrico, do papel e óleo, aí ele faz o cálculo do sol. Mas também já vi vestibular fornecer a do ar, eu calculo lá primeiro com o ar, e fornecer a constante dielétrica do material para depois tu corrigir. Então, tem estas duas possibilidades. Ou usa uma fórmula só, já com a característica do material adequado, ou primeiro usa a fórmula para o ar e depois corrige com a tabelinha onde ele vai fornecer o cálculo. Não tem que decorar nada de ninguém, certo? Só faltava o cálculo ter que decorar a velocidade dielétrica do ar ou a constante dielétrica de algum material. Não se preocupe com isso. Show de bola. Acredito que para finalizar a nossa eletrodinâmica, só falta a gente falar com mais calma de geradores e receptores e bater o papinho sobre as leis de Kirchhoff, certo? para a gente encerrar essa parte da revisão do curso. Vamos que vamos. Vamos dar uma olhadinha então em receptores e geradores.